Tá, tá, todo mundo falando, tá, tá, todo mundo gostando, Prefeitura trabalhando, sua vida melhorando. A Prefeitura já reconstruiu 70 postos de saúde nos bairros mais carentes. Eu marquei muito, hoje eu fui atentido. Marmão. E vem mais saúde. 80% da rede municipal vai estar reconstruída até o fim do ano. Prefeitura trabalhando, sua vida melhorando. Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Prefeitura de Salvador.